Hello, my friends! How are you doing? Eu sou o Tchelo, professor de inglês com mais de 10 anos de experiência nas maiores escolas de idioma aqui do Brasil e tô aqui no YouTube agora pra poder compartilhar o meu conhecimento com você pra dar aquele boost, aquele upgrade no seu inglês, tá? E hoje eu vou falar com vocês sobre daily activities, atividades diárias, atividades que a gente faz todo dia. Mas antes de mais nada, você ainda não é inscrito nesse canal, cara, o que que tá acontecendo? Pelo amor de God, pelo amor de God, o que que tá acontecendo? Se inscreve aqui, dá o seu like, deixa o seu joinha nesse vídeo, comenta, compartilha, enfim, né? Enfim, a parmexã já passou, vamos entrar aí nas daily activities que eu quero compartilhar com vocês aqui. Primeiro eu queria falar, o que que são essas daily activities? Atividades diárias, coisas que nós fazemos todos os dias. E eu vejo muita metodologia que tá por aí, no mercado, que não abrange essas situações cotidianas. Então, por exemplo, se você tem o hábito de fazer isso ou fazer aquilo, às vezes você vai ter que comer muito arroz com feijão, digamos assim, metaforicamente, na gramática, pra daí formular uma frase e colocar aquilo que você quer. Então eu quero colocar algumas daily activities aqui, atividades diárias, que são expressões, a maioria delas, não todas, mas expressões que atuam como um verbo, tá? Não conhece, né? Não viu ainda meu vídeo sobre expressão? Tá passando o card aqui, não esquece de clicar, tem dois vídeos, tem o vídeo 1.0 e o 2.0. Lá tem muita expressão e lá é o conceituo. Mas o que que é uma expressão no final das contas? Expressões, palavras que juntinhas vão ter um significado diferente do que elas teriam se elas tivessem separadas. Tá bom? Exemplo, se eu falo sobre, se eu falo pelo amor de Deus. For God's sake. For God's sake. Ok? Pelo amor de Deus. Mas se eu for traduzir cada palavra dessa expressão, for God's sake, ficaria por amor, pela conta de Deus. Eu não sei nem traduzir isso, gente. De tão incomum que é se traduzir uma expressão. Então expressão são palavras que juntas elas vão ter um significado diferente do que a tradução literal. Beleza? E a primeira daily activity que eu quero compartilhar com você aqui é uma que é muito, muito usada. Que é quando você vai, ó, lavar as louças. Como que eu falo lavar as louças em inglês? A gente fala do the dishes. Do the dishes. Ok? Lavar as louças. Do the dishes. Por que que é interessante colocar essa expressão aqui? Por mais que muita gente fale assim, ah não, mas isso daí todo mundo já sabe. Não. Primeiro que não é todo mundo que já sabe. Beleza? E segundo que tem uma peculiaridade que a maioria das metodologias deixam passar. Essa é uma das expressões que atuam como verbo. E sendo assim, cada palavrinha aí não vai ter a tradução literal. Porque se eu for traduzir do the dishes, literalmente vai ficar fazer as louças. Fazer as louças. Você vai lá pegar e vai criar e vai fazer de artesanato. Não é esse o sentido, tá bom, gente? Tô levando ao extremo aqui pra vocês entenderem que realmente essa expressão não é fazer louças e sim lavar as louças, tá? Por ser uma expressão, ela não vai ser essa tradução literal. É mais ou menos isso. Então, um bom exemplo seria... Na minha casa, eu sou aquele, sou eu quem, tá? As duas traduções estão certas. Quem lava as louças. Por que eu fiz questão de colocar um exemplo em que o do the dishes vai passar pro does the dishes? Porque aí tá passando outro card aqui em cima, não esquece de clicar. Que é como entender os verbos no inglês. Por quê? Porque tem dois tipos de verbos. E não vou me estender muito aqui. Isso daí realmente vai estar na explicação do outro vídeo. Corre lá e assiste. Mas, basicamente, quando tem he, she ou it, ok? O meu sujeito é he, she ou it, ele, ela. Ou então uma situação, uma coisa que não é personificada. Eu vou pegar a palavra do verbo e vou colocar no plural. Não é colocar o verbo no plural, tá, gente? Porque não existe plural de verbo. Beleza? Mas, isso vai acontecer muito quando eu estiver usando o verbo aqui no simple present tense. Que é esse tempo verbal que descreve ações que acontecem repetidamente. Então, por mais que ele tenha present no nome, ele não vai ser uma coisa que tá acontecendo no momento da fala. Pra isso, a gente tem o present continuous, ok? Que é outro card que tá passando aqui pra vocês. Não esquece de clicar nele, porque lá eu explico um pouco melhor qual que é a diferença desses dois tempos verbais. Pra você não errar, tá? E como a gente tá falando sobre daily activities. Atividades, né, diárias. De rotina e etc. O que que acontece? Essas atividades que eu tô passando pra vocês nesse vídeo aqui, são coisas que se repetem. Therefore, por aí, né, eu vou ter que usar o simple present tense na maioria dos casos. Não é via de regra. Corre lá, assiste o vídeo que vocês vão entender um pouco melhor. Agora, outra expressão e outra daily activity que é muito interessante de falar é Take a shower. Take a shower. Tá bom? Tomar banho. Take a shower. Por exemplo, I take a shower every single day. I take a shower every single day. Ok? Eu tomo banho todo santo dia. Pelo amor de Deus. Na verdade, eu tomo dois. Mas, enfim, não tem problema não. I take a shower every single day. Eu tomo banho todo santo dia. O que que acontece? Nessa expressão aí, gente, o take, a gente tá muito acostumado a ver o take como, por mais que ele seja um dos verbos mais usados, eu ainda vou fazer um vídeo com os verbos mais usados do inglês aqui. Mas, por enquanto, vamos falar sobre ele aqui. O take, ele tem esse sentido de, muita gente traduz o take como sendo o verbo levar. Tá bom? Levar. Sendo que, nesse sentido, se você for olhar, take a shower, levar um banho, não é bem assim, tá bom? Take a shower. Na verdade, se vocês digitarem take em qualquer bom tradutor aí, vocês vão encontrar no mínimo cinquenta significados. Eu não tô brincando, tá bom? Mesma coisa pro get e esses verbos que são mais usados. Então, por que que eu tô falando isso? Take a shower também é uma expressão que serve como verbo. Então, por isso que eu não posso traduzir cada palavra dessa expressão literalmente. Então, um bom exemplo seria esse que eu falei, né? Que eu tomo banho todos os dias. I take a shower, tá? Agora, outra coisa que eu acho interessante, uma outra expressão que é uma coisa que a gente faz todo dia, que é Get up. Get up. Ok? Get up. Por exemplo. I always get up late. I always get up late. Get up significa levantar-se no sentido de sair da cama. Eu sempre me levanto tarde. I always get up late. Late. Ok? Sendo late. Tarde. Tá bom? Essa é uma outra daily activity que com certeza vai te ajudar a entender bastante outras coisas aí. E uma quarta dica pra vocês. Nesse primeiro vídeo eu ainda vou fazer um 2.0, né? De daily activity aqui pra vocês, tá? Mas um outro, uma outra dica, né? Uma outra daily activity que é muito comum também, que eu acho interessante, é brush my teeth. Brush my teeth. Ok? Escovar os dentes. Escovar meus dentes. Tá bom? Brush my. Foi por isso que eu coloquei aí já com my. Tá bom? Que não é escovar os dentes. É escovar meus dentes. Ah, mas e se fossem escovar os dentes? Brush the teeth. Ok? E nada, gente, de falar brush my teeth. Pelo amor de Deus. Brush my teeth. Teeth não é... Enfim, tá passando um outro card aí. Isso aí é uma das três principais regras do plural. Dá uma olhada lá porque uma delas é o plural irregular das palavras. Então, teeth vai ser usado nessa expressão que atua como um verbo também, que é escovar os dentes. Então, por exemplo, I brush my teeth in the morning. I brush my teeth in the morning. Eu escovo os meus dentes pela manhã. É claro que não é o único horário que eu escovo meus dentes, tá, gente? Só tô dando um exemplo aqui. Eu escovo meus dentes várias vezes ao dia, né? Inclusive, tá? Pela manhã. E é... That's it for today. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Me deixa saber, né? Então, comenta aqui abaixo o que vocês acharam dessas quatro dicas. Enfim. É que eu vou ficar muito feliz de ler os comentários. Eu tento ler o máximo possível pra poder responder também. O que vocês estão achando do trabalho. A gente tá aqui pra poder compartilhar o conteúdo e conhecimento com vocês. Pra que vocês vão mais além. Beleza? So, that's it for today. And I hope to see you on my next video. Ok? So, bye! Bye! Bye!